E no 520 do Cantor Cristão, Canaã Celeste Louvemos o Senhor Amo uma terra de prazer, de gozo e de fulgo Onde os remidos estão de ver, Jesus me redentou A noite não existirá, nem dor e nem pavor Mas só venturas haverá Com Cristo Redentor Em breve haverma de passar As águas do Judá Extasiados contemplar A eterna habitação A que prazer será ruim De Cristo a saudação E tudo nos irá sorrir Em brilha e exultação